É muito bom estar de férias, fazia tempo que eu não me divertia tanto assim! Tá chocando, eu não acredito, eu tenho que fechar esse lobo, o ovo, olha isso, ele quebrou e saiu uma pequena larva, inacreditável! Espera aí, quem tá batendo na minha porta? Eu espero que não seja aquele aldeão querendo atrapalhar minhas férias mais uma vez, e eu não acredito, é ele mesmo! Você não foi trabalhar ontem? Não apareceu pra trabalhar hoje? Por acaso aconteceu alguma coisa? Você ficou doente? Na verdade, não, não aconteceu absolutamente nada! Então posso saber por que o senhor não foi trabalhar? Claro que pode, é simples, eu não fui trabalhar porque eu não quero, eu resolvi tirar férias, férias dessa vila, férias de trabalho, férias de vocês! Só lembrando que a gente te deixa morar nessa casa em troca dos seus trabalhos na vila! Sim, esse foi o combinado, mas eu trabalho todos os dias nessa vila, eu já cansei! Eu resolvi tirar férias, e se você não gostou da ideia, você vai fazer o que, hein, senhor aldeão? Eu vou fechar a porta e vou continuar assistindo! Tudo bem então, senhor, como quiser! Forte abraço, aldeão! Vai embora que eu tô de férias! Ai, eu não aguento mais isso! Eu realmente moro em uma casa muito boa aqui na vila, e os aldeões me deixaram morar aqui em troca dos meus serviços! O problema é que eu tô trabalhando na vila todos os dias, já fazem 132 dias sem nenhum dia de folga, sem férias, sem nada! Então fiquei cansado, fiquei estressado e resolvi tirar umas férias sem avisar os aldeões mesmo! Além de tudo, eles querem me cobrar, eu quero só ver o que eles vão fazer pra me tirar daqui! Eu tô aqui pensando, será que eu fico jogando no computador, ou eu continuo assistindo televisão? Eu tô gostando muito de ficar em casa! Olha esse aldeão feioso me encarando! Parece que ele não tá nem um pouco feliz comigo! Aqui tem outro? Também tá muito bravo! O que que tá acontecendo? Os aldeões cercaram a minha casa? Vocês não podem me obrigar a trabalhar? Eles estão me batendo! Eles querem me expulsar daqui! Vocês não vão entrar na minha casa, ninguém vai entrar aqui! Ele tá quebrando! Ele tá quebrando a porta! Ele tá quebrando a porta! Socorro! Ainda bem que a porta não foi quebrada! Você! Sai daqui! Isso é perigoso demais! Eu tenho que fugir! Mas como? Eles são muitos! Eu tenho um plano! Eu vou atrair todos eles pra parte da frente da casa! Isso! Venham todos pra cá! Todos! E agora? Eu vou ter que fugir pelos fundos! Eu vou ter que fugir! Quebra essa cerca agora! E corre! Olha isso! Todos os aldeões estão furiosos! E eles estão me perseguindo! Eu tenho que dar o fora dessa vila! O mais rápido possível! Parece que eu não sou mais bem-vindo aqui! Vocês são uns ingratos! Depois de todos esses dias de trabalho! Vocês ainda estão querendo me atacar! Eu não acredito! Eu vou ter que voltar pra floresta! Sem casa! Sem comida! Sem nada! Quer saber? Eu vou procurar outra vila! Eu não preciso dessa vila feia de vocês não! Eu tô indo embora! Eu ainda tô sem acreditar! Trabalhei tantos e tantos dias! Tantos meses naquela vila! E os aldeões me trataram daquela forma! Eles me expulsaram! Estavam querendo me atacar! Eu não tenho escolha a não ser navegar! Até encontrar outra vila! Pra oferecer os meus trabalhos! Mas agora eu tenho que avisar uma coisa! Eu preciso ter folga! Eu tenho que ter férias! Eu não posso trabalhar todos os dias! Só pra ter uma moradia! E olha! Eu não tô acreditando! Eu encontrei uma vila! Uma vila muito boa! Ainda tem um rio que eu posso mergulhar pra me refrescar! Enquanto eu estiver de férias! Olá, senhor aldeão! Olá, amigo! Como eu posso te ajudar? Eu estou fazendo uma mudança de vila! Eu trabalhei durante meses em uma vila! Tenho muita experiência! E tô aqui pra te ajudar! Você tá querendo emprego? É isso? Exatamente, senhor aldeão! Eu quero emprego! Mas você não precisa me pagar nenhuma esmeralda! Em troca do meu trabalho, eu só quero uma casa pra morar aqui na vila! Mas tem um porém! Eu tenho que ter pelo menos uma folga na semana! E eu preciso ter férias também! Pelo menos duas vezes no ano! Entendido! Mas no momento, não precisamos de novos trabalhadores! Por favor, senhor aldeão! Eu tenho muita experiência na vila! Eu sei cuidar de plantações! Faço reparo nas casas! Manutenção! Tudo que você precisar! Eu só quero uma casa pra morar! É sério! Eu não tenho onde morar! Então é o seu dia de sorte! Não estamos contratando, mas temos uma casa na vila que está à venda! Uma casa à venda? Isso é interessante! É o meu dia de sorte! Se eu comprar uma casa, eu não vou ter que trocar o meu trabalho por uma moradia! Eu vou ter uma casa fixa pra morar! Senhor aldeão, vamos lá! Vamos lá! Só deixa eu estacionar aqui! E agora, me mostra essa tal casa! Ela é espaçosa? Essa é a melhor casa da vila! Eu não sei onde você morou, mas eu tenho certeza que essa casa que eu vou te apresentar é muito melhor do que a sua antiga! Agora você me deixou animado! Me deixou animado demais! Vamos, vamos! Vamos então, senhor aldeão, que eu quero ver essa casa! O aldeão já está vindo e ele vai me mostrar a casa! Eu só espero que não sejam essas casas pequenas! Com certeza não! É uma casa muito grande e ela fica de frente pro nosso rio! Ótimo, ótimo! Eu já estava querendo mergulhar nesse rio todos os dias! Então, se é uma casa de frente pro rio, deve ser essa daqui! Essa de pedra e madeira! Senhor aldeão, me diz uma coisa! Por acaso é essa daqui? Ela tem até campainha! Exatamente! Essa é a casa! Inclusive, pode apertar a campainha pra fazer um teste e já pode entrar! Se sinta em casa! Mas pode deixar, é claro que eu vou me sentir em casa! Será que isso aqui funciona mesmo? Ha! Funciona! Essa casa é incrível! Eu nem tô acreditando! A minha vida melhorou bastante! Eu achei que seria o fim de tudo! Eu fui expulso de uma vila, eu tava muito triste, mas agora chego em uma vila onde eu vou ter a minha casa própria! E eu não vou ter que ficar trabalhando para os aldeões! Eu vou comprar essa casa aqui e pronto! Vai ser minha! Deixa a flechada no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ter uma ótima notícia hoje! Assim como eu tive! Que eu vou ter a minha própria casa! Ô meu amigo, mas é claro que essa casa vai ser sua! Depois de pagar! Mas é claro que eu vou pagar você, senhor aldeão! Não precisa ter medo disso não! Entra aqui e me mostra essa casa! Aqui nós temos um computador de última geração com uma cadeira gamer! Nesse computador você pode jogar o que quiser com os gráficos do Ultra! Opa, eu gostei! Então parece que a casa já vem toda completa! Já tô vendo que tem um videogame aqui, uma cama, um guarda-roupa... Aqui nós temos a sala com uma televisão muito boa, onde você pode assistir tudo na melhor qualidade! Mas o que que é isso? É uma loja agora? Tá me apresentando tudo? Essa casa ela vem toda completa desse jeito? E o que tem atrás dessa porta? Nossa! Eu não acredito! Tem uma saída direto pro rio! Tem até um barco! Eu gostei! Eu gostei dessa casa, senhor aldeão! Sim, a casa vem toda completa, inclusive com o barco que você viu lá fora! Certo, então é minha! Eu vou comprar essa casa! Vamos, pode se retirar que agora eu vou fazer alguns ajustes aqui! Amigão, se alguém tem que sair daqui é você! A casa é sua depois de pagar, entendeu? Não! Por favor, não me olhe assim! Ah! Que isso! Calma, calma! Eu vou pagar essa casa! Eu não tô querendo roubar ela pra mim não! Só me fala quanto que custa! Vai! O preço dessa casa é 20 diamantes! Mas como eu fiquei muito emocionado com a sua história, que não tem casa pra morar, eu vou te fazer um desconto! Por 7 diamantes, eu te deixo morar aqui! Com o desconto já tava caro! Sem o desconto então, meu Deus! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada, senhor aldeão! Mas pode deixar! Eu vou buscar diamantes! Mas essa oferta só está valendo até o anoitecer! Você tem pouco tempo! Corre! Vai buscar os diamantes! Realmente parece que eu tenho pouco tempo! Ele não parece muito feliz! Tem até um outro aldeão que veio checar aqui pra ver se tava tudo bem! Não precisam se preocupar! Eu vou conseguir os diamantes! Os 7 diamantes! Eu não tenho muito tempo! Eu preciso! Urgente! Fazer uma exploração! Aqui tem algumas árvores, eu já posso conseguir madeira! E olha esse lugar! É a entrada pra uma caverna! Vou pegar as madeiras, vou fazer uma picareta e começar a minha exploração! Eu tenho um único objetivo aqui! Encontrar diamantes! Com essa pequena árvore eu já vou conseguir a madeira necessária pra fazer a minha picareta inicial! Eu espero que essa caverna seja bem grande, bem profunda! Pra ser mais fácil de encontrar os diamantes! Eu acho que esses aldeões nunca viram diamante de verdade! Então já vou preparar aqui a minha picareta de madeira mesmo pra começar a exploração! Agora eu vou fazer uma picareta de pedra e com ela eu já vou pegar ferro! Eu tô com sorte! Eu já posso fazer uma picareta de ferro que vai ficar preparada pra pegar os diamantes! Então agora picareta nova! Perfeito! Vou pegar pedras pra fazer uma fornalha! Vai ser necessário pra assar os ferros! Só preparar aqui a fornalha e agora pegar os ferros! Pegar tudo aqui pra assar! Aqui tem um total de três ferros! Parece até uma piada! Na verdade quatro! É mais do que eu preciso pra fazer a minha picareta de ferro! A picareta de madeira eu não vou usar mais! Vou colocar algumas tábuas aqui pra assar o ferro! E agora eu preciso de tocha! Esse lugar é muito escuro! Muito escuro mesmo! Eu não tô enxergando nada! Seria bom encontrar alguns carvões por aqui, mas eu não consegui ver nenhum! Eu vou subir e vou ter que fazer carvão vegetal pra conseguir tochas! Já vou pro meu terceiro ferro e pronto! Agora é picareta de ferro e essa vai ficar guardada especialmente pra pegar os diamantes! Agora eu tô com meu machadão pra pegar madeira bem mais rápido! E com essa madeira vou fazer carvão vegetal pra iluminar toda a caverna! Aqui eu não deixei nenhuma madeira pra trás! Tem mais uma árvore aqui e com essas madeiras eu já vou ter o suficiente pra fazer muitas tochas! Eu tenho que ser rápido! Eu tenho que conseguir sete diamantes antes que anoiteça! O aldeão fez um super desconto pra mim! Eu tenho que aproveitar! Vou colocar aqui agora madeira pra fazer o carvão vegetal! Realmente não dá! Não dá pra explorar isso aqui desse jeito! É muito escuro! Olhando aqui por fora até parece que a caverna vai ser bem iluminada! Mas ela escurece bastante! Já tenho aqui os primeiros carvões e agora é só preparar os gravetos pra fazer as tochas! Com as tochas eu vou descobrir o que tem aqui embaixo! Vamos ver se eu encontro mais ferro ou algum carvão! Tá complicado! Achei carvão! Achei! Ótimo! Coloquei um pouco mais pra baixo! Pega o carvão! Espero que tenha bastante! Tem bastante! Tem água aqui! É a continuação da caverna! Parece meio arriscado descer aqui! Tem teia de aranha! Espera! Aqui tem trilho! Eu tô em uma mina abandonada! Já tô escutando zumbi! Tem mais ferro! Parece que essa exploração vai ser perigosa! Eu tô aqui com um único objetivo! Encontrar diamantes! Mas como eu tô entrando em uma mina abandonada, eu tenho que me preparar! Eu tenho que fazer uma espada de ferro, uma armadura, qualquer coisa que me deixe mais seguro! Ainda bem que tem bastante ferro aqui! E eu tive muita sorte de encontrar essa mina abandonada! Ela tá toda escura! Isso significa que nenhum aldeão explorou essa mina! Eu posso encontrar alguns diamantes perdidos por aqui! Um zumbi acabou! Ai! Socorro! Socorro! Ah! Olha eles! São bem rápidos! Esses zumbis são incrivelmente rápidos! Eu tenho que fugir! Vou ter que usar o meu machado pra acabar com eles! Será que eles pararam de me seguir? Não! Tem um que tá chegando! Que zumbi é esse? Eu nunca vi um zumbi desse tipo! E esse zumbi, ele pode atacar os aldeões! Volta! Volta praquele buraco de onde você saiu! Ele me deixou uma armadura! É uma armadura que tá quebrando! Nossa! A situação dela tá complicada! Mas eu posso usar ela temporariamente! Agora eu vou assar alguns ferros! Eu vou colocar carvão aqui pra assar o ferro! Agora eu tenho carvão de verdade! Já tenho dois ferros! E eu vou preparar uma espada! É realmente necessário! Essa mina abandonada tá perigosa! A espada tá feita! E agora eu posso voltar! Muitos zumbis se uniram pra me atacar! Mas eu voltei! E eu voltei agora pra fazer a limpa aqui! Ninguém vai me assustar nesse lugar! Tem mais ferro! Com a espada! Só de ter a espada! Eu já me sinto mais seguro! Tenho que ficar esperto! Um zumbi pode aparecer a qualquer momento pra me assustar! Não apenas assustar! Mas também atacar! Agora eu comecei a escutar algumas aranhas! Olha quanta teia de aranha! Que isso? É uma aranha venenosa! É uma aranha da caverna! Ainda bem que... Elas estão bem longe! Elas não conseguem chegar até aqui! Eu acho que ali tem um gerador de aranhas! Eu não paro de escutar aranhas! E muitas estão aparecendo aqui nesse lugar! No meio dessas teias! Vou fazer aqui mais algumas tochas! Pois as que eu tinha acabaram! Vou fazer mais aqui alguns gravetos! E pronto! Doze tochas! Tem muita aranha aqui! Muita aranha mesmo! Eu não posso ir pra esse lado! É perigoso! Talvez aqui as aranhas consigam me pegar! Tá perigoso aqui também! E agora? Qual o caminho seguir? Aqui eu tô voltando! Eu vou continuar seguindo em frente! Tem bastante carvão! E ferro! Eu vou conseguir uma armadura completa! Mas espera! Esse não é o objetivo! Quer saber? Eu vou deixar todo esse ferro pra trás! O tempo tá passando! Eu preciso... De diamante! E até agora... Nem sinal de... Nenhum minério a não ser ferro! Espera! Uma mesa de trabalho! Alguém passou por aqui! E olha! É o meu dia de sorte! Aqui tem um carrinho com baú! Abrindo ele... Eu posso encontrar diamante! Eu posso encontrar muito diamante! Me desejem sorte! Abre! Que estranho! Três pepitas de ferro... E dois vidros! Será que eu posso criar alguma coisa fazendo essa combinação? São três pepitas de ferro e dois vidros! Isso é muito estranho! Do jeito que tava ali no baú, parecia até uma receita! E eu vou colocar aqui na mesa de trabalho! Pepita de ferro... O quê? Eu não acredito no que eu tô vendo! Eu vou criar um óculos! Realmente é um óculos! Ele é muito maneiro! Ele tá aqui na minha mão! Eu vou equipar ele! E vamos ver se eu vou ficar estiloso! Com essa armadura aqui com certeza não! Então eu vou tirar essa armadura! E agora eu vou colocar o óculos pra ver se eu vou ficar bonitão! Uou! Gostei desse óculos! Ficou muito bem em mim! Mas espera! O que que tá acontecendo? Os blocos viraram vidro! Não, isso aqui não é vidro! Continua sendo pedra! E esse óculos? Ele me deu... Uma visão raio-x! E com essa visão raio-x eu posso encontrar qualquer minério com facilidade! Daqui eu consigo ver ouro! Tem bastante ferro por aqui, mas o que eu preciso... Tá bem aqui! São os diamantes! É incrível! Eu já posso começar a cavar! Eu vou cavar na direção dos diamantes! Eu vou fazer uma escada até lá! Não é todo diamante que eu preciso, mas aqui eu já vou conseguir pelo menos uns quatro! Descendo e descendo, sem parar! Até chegar nos diamantes! Aqui com certeza vai ser fácil de encontrar mais! Opa! Eu acabei estragando aqui a minha escada! Por onde eu volto? Tá uma confusão total! Já me encontrei! Esse óculos é muito bom pra mineração, mas ele me deixa todo perdido e confuso! Aqui tem ferro e finalmente os diamantes! Eu tô enxergando perfeitamente! Mas eu tenho certeza que se eu tirar o óculos, aqui vai estar extremamente escuro! Quer saber? Eu vou fazer esse teste agora! Tirei o óculos e já escureceu completamente! Eu não tô vendo nada! Coloquei uma tocha aqui! Será que isso é realidade ou será que era só uma ilusão? Era tudo verdade! Eu encontrei os diamantes! O óculos realmente é mágico! E com ele, eu consegui encontrar diamantes! Eu vou pegar os primeiros! Vamos ver quantos eu consigo aqui! Pega mais! Pega mais! Eu tenho um total de 5 diamantes! Faltam apenas 2! Eu tenho que colocar esse óculos novamente! Eu tô de volta com ele! E assim é bem melhor! Cadê? Cadê os diamantes? Eu preciso de mais! Aqui tem ouro, lápis lazuli... Opa! É o que eu tô pensando aqui embaixo? É exatamente o que eu tô pensando! Diamante! Eu não acredito! É o meu dia de sorte! É o meu dia de sorte! Eu vou conseguir uma casa nova! Será que já tá escurecendo? Eu acabei me esquecendo disso! O Oldeão me deu um prazo! Mas bom, eu vou encontrar mais do que o necessário pra ele! Mais do que ele me pediu! Com certeza tem mais de 2 diamantes aqui! Tem muito mais! Eu tô vendo! Nossa, eu vou conseguir vários agora! É impressionante! Tem diamante aqui! Eu já vou fazer uma escavação pra pegar eles! Pega esse diamante! Aqui tem uns 3 pelo que eu tô vendo! 1, 2... E o terceiro vem aqui! Exatamente! Como eu pensava! Nossa! Obsidiana! Eu tenho que dar o fora daqui! Tá ficando perigoso! Agora os outros diamantes! Eles estão descendo um pouco mais pra cá! Desce, desce, desce! Até pegar mais diamante! Eu vou conseguir comprar aquela casa! E ainda vai sobrar diamante! Vai ser o dia mais feliz de todos! Espera! Tem obsidiana por toda parte aqui! Ai, que medo de cair na lava! Vem pra cá! Vem pra cá! Ai, que aiva! Eu tenho que pegar esse diamante! Mas ele tá no meio das obsidianas! E agora? Eu não vou gastar o diamante fazendo uma picareta! Eu vou quebrar essa obsidiana com a picareta de ferro mesmo! Vai demorar! Mas eu vou quebrar! O único problema aqui é que eu não vou conseguir pegar o bloco de obsidiana! Mas isso pra mim não importa! Eu tô aqui com o objetivo de conseguir diamantes! Então, por favor, amigão! Só quebra logo! Eu não aguento mais esperar! Isso demora muito! Já começou a rachar o bloco! Começou a rachar bastante agora! Tá com muitas rachaduras! E ele não vai quebrar? Eu não tô acreditando que ele não vai quebrar! Depois de todo esse esforço, parece que não vai ter jeito! Parece que eu vou ter que fazer uma picareta de diamante! Não vai dar! Eu não vou conseguir quebrar com a picareta de ferro! Isso é triste! Mas eu tenho que fazer as contas aqui! Será que vale a pena gastar três diamantes? Quantos diamantes eu vou conseguir aqui? Na real, vale a pena sim! Ou eu vou conseguir de outra forma! Eu vou conseguir de outra forma! Eu peguei! E o outro que tava aqui? Nossa, tem mais um! Vem pra cá! Vem pra cá! Esse outro eu não consegui pegar! Mas cavando... Talvez eu consiga! Peguei! Eu acho que eu peguei todos! É isso aí! Aquele diamante que tava pra cá também já tá no meu inventário! Nunca foi sorte! Sempre foi Deus! Não precisei de picareta e peguei todos! Aqui tem bastante carvão e eu vou aproveitar pra pegar porque eu preciso de tochas pra voltar até a superfície! Eu tô cansado de ter a minha visão prejudicada com esse óculos! É bom pra encontrar os minérios, claro! Mas, sério, é muito ruim ter apenas esse alcance! Esse alcance de visão apenas dos minérios! Ali tem mais diamante! Mas eu já consegui aqui mais do que eu preciso e eu vou voltar! Hora de tirar os óculos! E hora de fazer bastante tocha agora, hein? Eu vou precisar de muita tocha pra iluminar toda essa escada que eu fiz! Tô subindo! Tô subindo! A escada ficou boa! Consegui fazer todos os degraus perfeitamente! Aqui eu vou ter que usar um bloco pra voltar sem problemas! Agora eu já posso tampar tudo e voltar! Aqui foi onde eu encontrei os materiais pra fazer o melhor óculos de todos! Só preciso seguir as tochas agora e voltar pra vila! É isso! Por aqui, seguindo as tochas... Opa! Ele tem uma arma! Nossa! Ele me deu um tiro! É claro que eu não iria sair numa boa dessa caverna! Dessa mina abandonada! Quebra essa teia! Rápido! Eu tenho que fugir! Ainda bem que eu tenho um pouco de carne aqui comigo! Carne que eu trouxe da minha viagem da outra vila ainda! Essas são as tochas que vão me levar até a saída! Como será que tá o dia? Será que já tá escurecendo? Eu tenho que ver com meus próprios olhos! Cadê o sol? Eu não acredito! O sol tá se pondo! O sol tá se pondo! Rápido, rápido! Eu cheguei na hora certa! Essa casa vai ser minha! Senhor Aldeão! Eu cheguei! Eu estou de volta! E eu trouxe o que você precisa! Não precisa me encarar! Eu tenho mais do que você pediu! E eu vou deixar você com todos eles! Bom, isso aí na sua mão realmente parece diamante! Mas joga pra cá! Eu quero ver quantos você tem! É pra já, senhor Aldeão! Pode contar! São doze diamantes! Haha, garoto! Mandou bem! Você conseguiu mais do que eu te pedi! É a primeira vez que o Aldeão vê diamantes! É o dia mais feliz da minha vida! A casa é sua! Eu não acredito! Eu finalmente consegui! Eu tenho uma casa! Essa casa é minha! É isso aí, garoto! Comemora! A casa é sua! Pegue isso pra você festejar! Fogos de artifício! Obrigado, senhor Aldeão! Uhul! A casa é minha! A minha casa de terra tá incrível! Mas ela ainda não tá pronta! Eu tenho alguns detalhes pra fazer que vão deixar essa casa ainda mais bonita! Eu tô querendo fazer uma plantação de batata aqui em cima da casa! Eu já fiz uma escada pra ter acesso ao teto, onde eu vou fazer a minha plantação! Mas eu tô precisando de uma enxada pra isso! Eu não tenho nenhuma enxada, nem mesmo de madeira! Seria bom mesmo se existisse enxada de terra! Esse é o meu sonho! Ter todas as ferramentas feitas do melhor material que existe! O material que eu construí a minha casa! Essa terra! Aqui no meu baú eu tenho muitas esmeraldas! E com essas esmeraldas eu vou comprar enxadas e várias outras ferramentas com os aldeões da vila! Que sorte que já tem um aldeão aqui! Ei, amigão! Eu trouxe o que você mais gosta! Muitas esmeraldas! E eu vou te dar essas esmeraldas se você me der uma enxada! Tá ouvindo? Esmeraldas? Não gostamos mais disso faz muito tempo! Eu só posso estar ficando louco! Esse aldeão não gosta de esmeralda! Nenhum aldeão dessa vila gosta de esmeralda! Isso significa que vocês não trabalham mais? Você não faz mais trocas? Continuamos com as trocas! Mas agora não queremos esmeraldas e sim um novo minério incrível! Rubi! Você tá falando sério? Isso não existe! Não tem rubi aqui no nosso mundo, aldeão! Você ficou louco! Nós temos bastante rubi e só iremos fazer trocas com você se trouxer rubi pra gente! Vai dar uma olhada na vila! Construímos até um poço especial! Eu vou dar uma olhada mesmo! Eu já volto! Esse aldeão tá maluco! Ele disse que tem um poço de rubi na vila! E é mentira! Olha o poço bem aqui! É um poço feito de pedra e seca de madeira! Aqui tem uma plantação comum e aquilo... É um poço de rubi! Inacreditável! Rubi é o minério vermelho da cor do meu cabelo! Já gostei muito logo de cara! Parece ser um minério muito raro e muito bom! Então os rubis realmente existem! Senhor aldeão, eu retiro o que eu disse! Você tava certo! Você tava certo! Tem rubi mesmo! Com o rubi você consegue fazer muita coisa! Baú, uma fornalha super potente, armadura e várias ferramentas poderosas! O rubi parece realmente muito bom! Eu já tô pensando aqui! Se eu conseguir rubi, eu não vou querer fazer trocas com você não aldeão! Eu vou pegar pra mim e vou fazer logo uma enxada de rubi! Que eu não tô de brincadeira! Eu preciso de uma enxada urgente pra finalizar a minha casa! Pra fazer um detalhe muito bom que vai ser uma plantação de batatas na minha casa de terra! A sua casa já é mais feia na vila! Agora você quer fazer uma plantação no teto? Eu não ligo pro que você acha da minha casa! Só me fala como eu vou encontrar rubi! Você encontra rubi como qualquer outro minério! Explorando e usando uma picareta! Não vou fornecer mais informações! Boa sorte! O aldeão não tá muito afim de me ajudar! Eles querem todo o rubi só pra eles! Mas isso não vai ficar assim! Eu vou fazer uma exploração e encontrar rubis pra mim! Essas esmeraldas ficaram no passado! Todas vão ficar aqui no meu baú! E agora eu vou pegar aqui as picaretas que eu tenho! Tem madeira também! E eu vou levar pra minha grande exploração! Eu tenho que encontrar uma caverna pra conseguir rubis! Seria bom encontrar uma caverna aqui perto dessa vila! Com certeza deve ter uma caverna cheia de rubis aqui perto! Já que os aldeões agora gostam muito desse minério! Você aí que tá assistindo o vídeo! Quer ganhar um rubi? Então é só deixar a flechada do like! E se inscrever aqui no canal! Adeus, senhor aldeão! Estou partindo em uma grande exploração pra conseguir muitos rubis! Eu só preciso encontrar uma caverna por aqui! E se eu pegar o bloco de rubi do poço? Eu acho que é uma ótima ideia! Eu vou quebrar isso aqui e vou levar pro aldeão! Isso! Agora esse bloco eu transformo em rubi! Nossa, mas esse rubi aqui é muito claro! Eu esperava um vermelho mais escuro! Senhor aldeão! Eu trouxe rubi! Encontrei bem rápido! Espera aí! Não é esse rubi que a gente quer! Nós queremos um ultimate rubi! Esse daí é bem fácil de achar! O quê? Então quer dizer que tem outro rubi? Ultimate rubi? Isso é loucura! Inclusive, onde você encontrou esse rubi? Eu peguei no poço da vila! Eu tava testando pra ver se você realmente iria fazer trocas comigo! O quê? Alerta vermelho! Alerta vermelho? Não! Um golem! Ei, amigão! Você não vai me atacar, né? Eu vou devolver! É sério! Eu vou devolver! Se espera! Eu vou fazer um bloco e eu vou consertar aquele poço! Ele chamou um golem pra me atacar! Mesa de trabalho não tem aqui na minha casa! Vou ter que fazer uma! E essa mesa de trabalho eu já tenho que levar comigo na minha aventura! Esqueci de fechar a porta! Agora sim! Porta fechada, já tô seguro aqui na minha casa e agora é só preparar o bloco de rubi! Mas o Aldeão tava comentando que eles só fazem trocas com Ultimate Rubi! Agora eu tô muito curioso pra ver como é esse minério! Eu achei esse rubi aqui muito claro! Talvez o Ultimate Rubi seja bem vermelho! Senhor Aldeão, fica calmo que eu já tô indo derrubar o bloco que eu peguei! É sério! Pode deixar! Vai ficar bem aqui! Mais uma vez, tô aqui procurando alguma área de mineração, alguma caverna... E eu acho que eu encontrei! Encontrei uma caverna! E não é qualquer uma! Olha isso! Alguém já passou por aqui! Deve ser a caverna que os aldeões estão conseguindo rubi! Ninguém tá vendo, então eu vou entrar! Aqui tá bem escuro, mas por sorte tem muito carvão! E com esse carvão vou fazer muitas tochas e iluminar essa caverna! Vou pegar muito rubi! Rubi, pode apostar! Agora eu vou fazer algumas tábuas... Nossa! Eu consegui muitos gravetos! E vou fazer várias e várias tochas! Já tenho 32 tochas! Agora é só iluminar esse lugar escuro e ver se eu vou encontrar rubi! Aqui não tem nada demais! Vou ter que seguir por esse lugar mais escuro! O quê? Mas é tão fácil assim! Eu já encontrei! Olha só pra isso! Rubi! Mas é aquele que o aldeão não aceita! É o rubi comum! Nossa! Eu quebrei o minério e consegui vários rubis! Olha isso! Nossa! Eu consegui logo três! Parece que tá fácil conseguir rubi aqui, hein? E não é difícil de achar! Eu não tive que cavar muito! Agora pra encontrar diamante é um sofrimento! Mas rubi nem tanto! O aldeão comentou que era possível fazer várias coisas especiais de rubi! E eu vou testar agora! Vou colocar minha mesa de trabalho! E já vou lançar aqui uma espada de rubi! Uou! Funcionou! Mas a espada de rubi não é tão poderosa assim! Ela tem um ponto a menos que a espada de diamante no ataque! Não me chamou muita atenção! E agora uma armadura! Uma armadura vai ser incrível! Com certeza! Armadura de rubi! Vermelha! Peitoral tá feito! Agora calça! Não vai dar pra fazer a botinha nem o capacete! Mas eu posso fazer uma picareta! Olha aí a picareta de rubi! Ela tem quatro de dano de ataque! Exatamente com uma picareta de ferro! Eu vou colocar aqui a armadura e vamos ver se eu vou ficar protegido! Protege nada! É uma armadura bonita, mas... Não é eficiente! Aqui em cima no teto tem mais rubi! E eu vou quebrar com a própria picareta de rubi! Eu tenho que dar um jeito de encontrar o ultimate rubi! Com certeza esse é o minério raro! É com esse minério que eu vou conseguir boas ferramentas! Aqui tem mais! Eu vou pegar esse comum por enquanto! Até eu encontrar o ultimate! E se eu tentar fazer vários blocos? Eu vou pra minha mesa de trabalho! Mas depois é a exploração! Melhor! Eu tinha que estar com a mesa de trabalho aqui! Olha como aqui tá escuro! O morceguinho apareceu! Mais rubi! Nossa! Aqui eu tive sorte! Eu nunca vi tanto rubi assim! Eu nunca vi rubi pra falar a verdade! É a primeira vez! E eu já encontrei vários! Agora eu vou conseguir fazer vários blocos! Vários blocos de rubi! E aqui eu acabei descobrindo a continuação da caverna! Ah, mas eu já ia chegar aqui de qualquer jeito! Eu tava achando que eu tinha encontrado um lugar super secreto! Vem rubi, vem pra cá! Agora tem esses que estão aqui no teto! Olha quantos! Eu consegui muitos! Tá na hora de ir pra minha mesa de trabalho! E eu vou trazer ela comigo! Não posso deixar minha mesa de trabalho longe desse jeito! Eu tenho muitos rubis! E agora vou criar alguns blocos! Finalmente achei você mesa de trabalho! Vou criar blocos de rubi! Igual aqueles que eu encontrei lá no poço de rubi da vila! Mais alguns blocos! Opa! Dá pra fazer mais! Fiz oito! Será que tem como fazer mais um? Nove! E se eu colocar todos os blocos de rubi? O quê? Eu consegui um rubi melhor! Olha isso! Eu tenho que jogar os dois no chão pra ver a diferença! Temos aqui o rubi comum! E o rubi que eu criei usando blocos de rubi! Esse rubi aqui é mais vermelho! Talvez fazendo blocos desse outro rubi eu consiga um ultimate rubi! Esse novo rubi que eu consegui é chamado de rubi endurecido! Ele já é mais escuro que esse rubi normal que eu tô encontrando aqui na minha exploração! Não vai ser difícil de conseguir muito rubi endurecido! Porque eu encontro o rubi com muita facilidade! O problema é que eu tenho que criar nove blocos! E com nove blocos eu consigo o rubi endurecido! Eu acho que com nove blocos de rubi endurecido! Eu vou conseguir finalmente o ultimate rubi! Que é o poderoso! Tem ferro! Mas eu nem tô me importando mais com o ferro! Rubi é muito melhor! Aqui não tem nada! Mas aqui tem mais rubi! Eu vou pegar tudo! E agora eu fiquei pensando, será que é possível criar uma espada de rubi endurecido? É pra ser muito melhor do que uma espada de rubi que tem seis de dano de ataque! Primeiro eu tenho que criar os blocos de rubi! Vai ficar faltando um bloco! E depois eu vou fazer o segundo rubi endurecido pra tentar criar espada! Vamos em busca de mais! Em busca de mais rubi! Aqui eu consegui vários! No teto, aqui no chão... E aqui... Lugar bem escuro... Nada! Apenas carvão! Aqui tá bem iluminado! Essa área... É lava? O que que tem aqui? Exatamente! É lava! E aqui parece ser... Uma dungeon! O que será que vai ter aqui dentro? Será que é zumbi? Exatamente! São os zumbis! Eu tenho que acabar com eles! Tem muitos baús aqui! Se eu iluminar esse lugar, os monstros param de nascer! Ótimo! Eu consegui! Não vai nascer mais nenhum zumbi por aqui! E olha! No baú tem muito rubi! E é um rubi endurecido! Nossa! Que bom! Olha quanto! Eu não acredito! Eu consegui aquilo que eu mais precisava! O rubi endurecido! Me deu fome! Vou ter que comer essa carne podre mesmo! Agora eu posso tentar fazer a minha espada com o rubi endurecido! Não tem como! Não dá! E se eu tentar fazer uma picareta com o rubi endurecido? Também não funciona! Agora eu vou descobrir o que acontece se eu criar blocos de rubi endurecido! Nossa! O bloco é muito vermelho! Olha isso! Olha a diferença do bloco de rubi endurecido para o bloco de rubi comum! Eu vou fazer ainda mais! Eu tenho muito rubi endurecido! Muito mesmo! Vou criar aqui vários blocos! Olha isso! 30! E agora vamos ver o que acontece quando eu coloco os blocos de rubi endurecido! Ultimate rubi! Eu consegui o raro! O melhor de todos! O Ultimate rubi! Nossa! Isso aqui é uma raridade! É muito difícil de fazer! E agora eu vou mostrar para vocês a diferença dos três rubis! Rubi comum! É esse aqui! Rubi endurecido! E Ultimate rubi! Olha como ele é mais escuro! Com ele eu posso criar coisas incríveis! Então eu tenho que continuar a minha exploração e conseguir o máximo de Ultimate rubi! O máximo possível! Eu ainda tenho alguns blocos endurecidos! Fiz mais um! E se eu fizer uma picareta? Uma picareta de Ultimate rubi! Nossa! Sua picareta tem 24 de dano de ataque! É a melhor picareta da história! Eu já vou usar ela aqui para teste! Ela é bem rápida! Ela quebra os blocos de uma velocidade muito boa! E se eu quiser atacar alguém com esse dano de ataque, eu posso eliminar qualquer um! Eu vou continuar a minha exploração aqui com essa picareta! Em busca de mais rubi! Porque agora eu quero fazer a espada com Ultimate rubi! A enxada que eu tanto queria! E também quero criar um baú e uma fornalha! Como o Aldeão me disse! Alguns momentos depois... Eu consegui muito Ultimate rubi! E eu nem gastei tanto assim a minha picareta nessa exploração! Agora eu posso criar os itens especiais que aquele Aldeão me falou! Vou colocar aqui a mesa de trabalho! E tá na hora! Primeira coisa que eu quero fazer é um baú de Ultimate rubi! Será que eu tenho que usar madeira ou eu tenho que usar apenas o rubi? Estranho! Eu acho que eu preciso de um baú primeiro! Então vamos lá! Vou fazer aqui um baú de madeira! Vou colocar ele aqui no meio! É assim? Não, eu não consegui! Olha! Não é possível criar blocos de Ultimate rubi! E aqui eu não consegui fazer o baú! Será que eu tenho que usar o rubi comum? Busquei um pouco de rubi! Agora o comum para ver se é possível criar o baú! Será que isso é apenas uma história do Aldeão? Esse aqui é aquele rubi mais fácil! E deu! Deu para fazer o baú! Olha! Bonito demais! Vermelho! É com o rubi comum! E a fornalha? Ah, para a fornalha eu preciso de pedra! Eu deixei todas as pedras para trás! Mas eu vou pegar aqui! Exatamente oito pedras é o que eu preciso para fazer a fornalha! Isso é fácil! Já consegui! Agora é só voltar e fazer a fornalha de rubi! Que é para ser muito melhor! Vamos ver! Aqui está a fornalha! E agora rubi comum! Não deu certo! Será que é Ultimate rubi para fazer a fornalha? Isso está confuso demais! Não deu para fazer a fornalha! Olha aí! Rubi endurecido? Talvez seja isso! Eu finalmente consegui a fornalha de rubi! Olha para esses itens! E aqui eu vou colocar para assar o meu ferro! Carvão funciona? Nossa! Funciona! Olha a velocidade que o ferro está sendo preparado! Eu nunca vi uma fornalha tão rápida assim! Olha a fornalha que bonita! Está queimando muito! Agora eu vou fazer uma espada com Ultimate rubi! Não funciona? Espera! A picareta eu fiz! E a enxada? Será que vai dar certo? A enxada deu! Por que a espada não funcionou? Estou fazendo alguma coisa de errado! Tem aqui o graveto para fazer a espada! Espada! Não deu! Não deu! O que eu preciso para criar essa espada? Deve ser uma espada diferente! Espera! Tirei o graveto! E olha! Eu posso fazer graveto de rubi! Com isso que eu vou criar a espada! Não deu também! Até com graveto de rubi! E se eu fizer vários gravetos de rubi? O que será que acontece? Nossa! Fiz muito! Agora eu vou colocar aqui! Não dá nada! Será que tem como eu recuperar o Ultimate rubi? É impossível! Eu tenho que ficar agora com esses gravetos de rubi! Vou tentar fazer a espada aqui! Então uma marreta! Não deu! O que? Foi! Foi! Espada Ultimate! Sem de dano de ataque! Inacreditável! Sem de dano de ataque! E uma armadura agora! Olha a calça! Já vem toda encantada! Nossa! Vem... Vem com vários efeitos especiais de proteção! Capacete! Também! Falta o peitoral! O principal da armadura e finalmente as botinhas! Eu tenho que equipar tudo isso! Olha essa armadura! Eu já tô mais rápido! Tô muito rápido! E ela me dá a proteção completa! Senhor Golem! Deixa eu fazer um teste com você! Vem me atacar! O que é isso? Olha! Ele não consegue me atacar! Olha como que ele tá balançando os braços e nada acontece! É assustador! Eu vou tirar aqui a minha armadura! Vou tirando! Vamos ver se agora eu vou tomar dano! Não tomei dano! Se eu tirar botinha! Agora é preocupante! O quê? O que que tá acontecendo com esse Golem? Eu mesmo vou atacar ele com essa espada! Um golpe foi o que eu precisei pra acabar com ele de uma vez por todas! Olha essa armadura! Ela é demais! Ela me dá a proteção máxima! Cadê o outro Golem? Tinham dois Golems aqui nessa vila! Cadê o outro? Senhor Aldeão! Esse é o Golem que você chamou pra me bater, né? Amigão, tenta me atacar aqui! Não consegue! Impossível! Já era! Gostou? Olha a minha armadura! Olha essa espada! Espada com 100 de dano de ataque! Você realmente conseguiu! Parabéns! Você tem uma armadura de Ultimate Rubi! É isso aí, Senhor Aldeão! Ultimate Rubi! E não aquele Rubi barato que você fez um poço! Eu tô muito poderoso! Isso aqui é o que eu tô pensando? Isso é batata! Agora sim a minha casa vai ficar bonita de verdade! Com uma plantação de batata no teto! Deixa eu testar aqui essa inchada! É, ela não é rápida pra quebrar os blocos, mas é eficiente pra fazer uma boa plantação! Agora é só subir aqui no topo da casa, acessar o telhado e vamos de plantação! Plantação? Eu tava apertando o botão errado! Agora sim tá funcionando perfeitamente! Já vou deixar o teto preparado pra plantação! Aqui é ótimo! Vai chover muito aqui e vai ajudar muito na plantação! Vamos plantar batata! Muita batata! Nossa, sério, é batata demais! É batata que não acaba! Aqui tá faltando um pouquinho! E quando essas batatas crescerem, olhando lá de baixo, essa casa vai ficar incrível! Agora é só fechar a porta e olha a diferença! Eu tenho uma plantação de batatas no teto da minha casa! E não só isso! Eu tenho a melhor armadura de todas! A armadura de Ultimate Rubi! É uma emergência! Os diamantes da vila acabaram! E fica com você a missão de trazer novos diamantes pra gente! Espera aí! Já que vocês não tem nenhum diamante, então se eu trouxer diamantes pra vocês, eu vou receber uma boa recompensa por isso, certo? Uma boa recompensa? Eu vou te dar ótimas recompensas! Já pensou em ganhar um carro? Já pensou em ganhar um trampolim? Ou um Lucky Block com 100% de sorte? Quer saber? Eu vou melhorar! Já pensou em se transformar num Homem-Aranha e ganhar superpoderes? Espera, espera! É muita coisa! Você realmente pode arrumar tudo isso pra mim se eu trouxer diamantes pra vocês? Exatamente! Nós estamos precisando muito de diamantes e estamos dispostos a te dar tudo isso caso você traga muitos diamantes pra gente! Pode deixar! Eu sou um especialista em mineração! Eu só vou precisar marcar um espaço aqui na vila pra eu começar a cavar e procurar esses minérios! Eu vou encontrar diamantes pra esse aldeão e ele vai me dar várias recompensas! Mais um desses diamantes aí pra você que deixar o like no vídeo! Clica no gostei e se inscreve no canal! Eu sabia que essa vila estava precisando de diamantes! Por isso, aqui na minha casa, eu já separei tudo que eu vou usar pra fazer uma exploração! Aquele aldeão não tá de brincadeira! Ele vai me dar um carro e até mesmo a armadura do Homem-Aranha! Parece que eu vou ganhar superpoderes! Eu quero muito ver isso! Vamos ver! Aqui no meu baú, eu tenho uma espada, isso é importante para me proteger dos ataques de monstros! Tem uma picareta de ferro, uma pá, tochas, isso é muito importante pra iluminar o lugar onde eu vou fazer a escavação! Eu tenho fornalhas, bancada de trabalho, tem carvão pra assar os minérios que eu encontrar como ferro e ouro, tem alguns pães, isso vai ser muito importante, madeira! E algumas cercas! Semente e muda de árvore eu não vou usar pra nada! Então, eu já sei o que fazer! Com essas cercas, eu vou marcar o território aqui na vila onde eu vou começar a exploração! E vai ser aqui! Perto do aldeão mesmo! Eu acho que aqui perto dessa casa vai me dar mais sorte! Três cercas! Vou colocar mais uma bem aqui e outra bem aqui! E agora é só puxar! Perfeito! Já fiz aqui a marcação da onde eu vou fazer a minha mineração! Agora é só usar a pá e a minha picareta! Eu vou fazer uma escada aqui! Eu espero encontrar uma caverna! Isso vai me ajudar a encontrar diamantes bem mais rápido! Agora, se eu tiver que criar os túneis pra mineração, aí eu vou ter um problema! Porque isso vai dar trabalho! E eu vou gastar muito a minha picareta! Eu só tenho uma picareta de ferro! Eu preciso ter muita sorte! Eu falei pro aldeão que eu sou um especialista em encontrar diamantes! E a verdade é que eu não sou tão especialista assim! Mas eu sou uma pessoa de sorte! Então, eu vou conseguir com certeza! Já abrindo aqui o espaço... Acho melhor eu parar de abrir espaço e começar a cavar! Eu tenho que economizar as minhas ferramentas! Se eu deixar com esse bloco aqui, eu vou ficar um pouco apertado! Mas dá pra passar! O importante agora é usar as minhas ferramentas com sabedoria! A minha picareta já começou a quebrar! Encontrei aqui o primeiro minério, que é carvão! E eu fiz muito bem em fazer uma pá! Porque aqui tem terra! Eu não imaginava que eu iria ter que usar uma pá aqui nessa camada! O carvão, eu não vou precisar agora! Eu deixo pra depois! Vou colocar uma tocha bem aqui! Agora é só continuar cavando! Só que dessa vez usando a pá ao invés da picareta! Tem muita terra aqui embaixo! E tá ficando escuro! Finalmente começou a escurecer aqui! Eu coloquei a tocha bem perto daqui, mas... Já tá bem escuro! Vou colocar outra tocha! Melhorou bastante! Agora é só continuar cavando! Ih! Espera! É isso! Eu encontrei uma caverna! Mas eu ainda tô muito perto da superfície! Então provavelmente aqui nessa caverna eu vou encontrar apenas ferro e carvão! Deixa eu ver! Não é uma caverna! Eu não acredito nisso! Eu fui praticamente enganado aqui! Eu vou continuar descendo! Vou continuar essa escavação! E agora vou ter que colocar aqui as pedras pra tampar aquele buraco! Eu não acredito no que eu vi! Sério! Achei que seria uma grande caverna! Achei que eu tava com sorte! Mas na verdade... Nada de sorte por enquanto! E eu voltei pra terra! Não, não! Isso não pode ser! Já usei bastante a picareta! Tá na hora de usar a pá! Tem que continuar! Eu preciso encontrar ferro! Até agora eu só encontrei carvão! O ferro vai ser importante pra eu criar novas ferramentas! Essas que eu tenho já estão quebrando! E até agora eu não tive sorte! Não, não! Isso não é bom! Eu encontrei granito! É uma pedra diferente! Mas não é isso que os aldeões querem! Eles querem mesmo! É diamante! A escada aqui já tá ficando bem longa! Olha só pra isso! Eu acho que não vai demorar pra chegar na camada onde é mais fácil de encontrar diamante! Tem mais carvão aqui! Carvão tá fácil mesmo de encontrar! O que não tá fácil é encontrar ferro! E diamante também! Nossa! Eu fiz uma expansão aqui! Não tinha que ter feito isso! E aqui tem cascalho! Tem que tirar o cascalho aqui! Mais cascalho! Isso aqui vai me atrapalhar! Porque sempre que eu quebrar uma terra o cascalho vai cair! Eu vou ter que tirar todo esse cascalho! Não! Isso vai demorar demais! Já tô começando a ficar com muita raiva! Esse cascalho só me atrapalha! E aqui tem mais cascalho ainda! Não! Eu tenho que dar um jeito de mudar isso! Eu já tô pensando em mudar o meu curso de mineração! Porque tem bastante cascalho! Aqui o cascalho vai parar de me afetar! Então agora é só continuar aqui a minha escada sem nenhum problema! Vamos, vamos! Eu preciso encontrar um minério que não seja carvão! Um carvão eu não aguento mais! Eu já tenho muitos aqui no meu inventário! Eu até trouxe algumas fornalhas na expectativa de assar um ferro! Ou até mesmo barras de ouro! Ferro! Finalmente eu encontrei ferro! Será que tem bastante ferro aqui? Pega tudo! Opa! Eu consegui! Seis ferros! Perfeito! É o suficiente pra fazer uma picareta nova! E o suficiente pra fazer uma pá nova! Tem mais ferro aqui! Eu tô com sorte! Bastante ferro mesmo! Aqui nesse espaço eu posso colocar as minhas fornalhas! Vou colocar duas aqui e uma do lado! Nessas fornalhas eu já coloco pra assar todo o ferro que eu consegui! E eu vou dividir os carvões e os ferros pra assar mais rápido! Agora não tem jeito! Vou ter que quebrar esse carvão! Os ferros apareceram na hora certa! Porque a minha picareta já tá quebrando! E a minha pá também tá quase lá! Eu finalmente encontrei uma caverna! Agora é uma caverna de verdade! Eu tô sentindo! Tem morcego? Isso aqui tem cheiro de caverna! Cheirinho de caverna! Cheirinho de diamantes! A caverna foi encontrada, mas a minha picareta já era! Então agora eu vou ter que quebrar essa pedra na mão mesmo! E aqui, no lugar dessa pedra, eu vou colocar a minha bancada de trabalho pra fazer a minha nova picareta! Eu espero que eu tenha sorte! É com a picareta de ferro que eu posso pegar diamantes! E eu tô sentindo que vai ter diamante aqui nessa caverna! Vamos, vamos! Cadê o morcego que dava aqui, hein? Morceguinho? Oh my god! Que isso? Um minério verde? Mas não parece esmeralda! Eu tenho que descobrir o que é isso! Mas antes, eu vou fazer aqui uma escada! Tem bastante ferro! Agora que eu não tô precisando mais de ferro, ele aparece! Fazer uma escada aqui pra eu conseguir voltar depois! Ótimo, ótimo! Agora eu também preciso iluminar esse lugar que tá bem escuro! E provavelmente alguns monstros vão aparecer por aqui, se esse lugar continuar escuro desse jeito! Tem muitos minérios desse aqui! Tem um morcego dormindo! Ei, morcego! Toma isso! Ih! Tentei acertar ele, mas ele fugiu! Agora sim! Acabei com ele! Toma isso, morceguinho! Toma isso! Sai pra lá! Sai pra lá! Espada! Espada! Agora eu acabei com ele! Ah! Que isso? Eu vou aproveitar que esse zumbi não oferece nenhum perigo nesse buraco, eu vou deixar pra lá! Aqui não tem nada! Sem saída! Eu vou pegar esse minério novo! Esse minério verde, totalmente diferente! Vamos ver o que isso significa! Quebra! O quê? O que é isso? Que minério é esse? Isso é um dólar? Eu tô minerando dinheiro? Eu vou ficar rico desse jeito! Por isso eu não esperava! Eu tenho que ver isso aqui na minha mão! Eu tenho um dólar! Na verdade, eu tenho três dólares! Mas isso aqui é muito pouco! Os aldeões não estão procurando dinheiro! E sim, diamantes! Mesmo assim, eu acho que é interessante levar isso pra deixar lá na minha casa, em exposição! Diamante! Deixa esse dinheiro pra lá! Eu consegui! Aqui tem três diamantes! É só isso? Não pode ser! Não tô com muita sorte! Três diamantes! Será que com três diamantes eu vou ganhar o carro? A armadura do Homem-Aranha? Ou o Lucky Block com 100% de sorte? Fiquei curioso agora! Mais um morceguinho dormindo! E a caverna aqui é grande! Lápis Lazuli! Eu estou perto das últimas camadas! Então, aqui... Fica mais fácil de encontrar diamante e de encontrar monstros! O zumbi já foi embora! E aqui... Tá bem escuro! Tem mais dinheiro aqui... Ai! Ele tem uma arma! Que loucura é essa? Esse tem uma enxada! Esses zumbis são perigosos! Eu tenho que me alimentar! Eu vim buscar mais diamante! Mas eu só encontro dinheiro! Dinheiro eu não tô precisando não! O que eu preciso é diamante! E dinheiro não serve pra nada aqui! Vamos, vamos! Mais dinheiro! E aqui... Nem sinal dos diamantes, hein? Não tô com sorte! Eu acho que três diamantes é muito pouco! Eu disse que eu sou especialista em mineração! Eu não posso voltar só com três diamantes! Isso é uma piada! Pra cá! Será que não vai ter nada? Eu vim desse lugar! Vou continuar por aqui! Opa! Aqui a caverna continua! Tem bastante espaço! E aqui tá iluminado! Deve ser lava! É isso mesmo! E quase que eu caí na lava! Socorro! Quase que eu caio na lava! Eu voltei no mesmo lugar? É melhor eu iluminar tudo aqui! Porque esses zumbis... São terríveis! Tem creeper agora! A situação aqui só piora! Matei ele antes que ele explodisse! Ah! Mais um! Mandei pra longe! Essa caverna tá... Tá ficando muito grande! Eu tô descobrindo muita coisa aqui! Ali embaixo tem ouro! Mas aqui... Nem sinal de diamante por enquanto! Mais um creeper! O que eu não tô procurando aparece! Mesmo com toda essa iluminação... Ainda tá aparecendo muito creeper! Aqui tem a lava! Ali tem mais dinheiro! E pra cá, hein? Eu passei por aqui! Tem ouro, mas... Também não vai ser útil no momento! Ferro! Diamante! Vamos! Vamos! Não! Não, 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 não! Só dois! Só dois diamantes! Tá bom! É melhor eu voltar lá pra cima! Vou voltar pra vila e vou conversar com o aldeão! Vamos ver o que ele vai me dar em troca de cinco diamantes! Com certeza vai ser algo muito bom! Ele só me disse coisas boas! Um carro! Lucky Block com 100% de sorte! Armadura do Homem-Aranha! Vou ganhar poderes! Eu tenho que voltar logo! Eu tenho que voltar logo! O dinheiro eu vou deixar pra trás! Depois eu descubro se isso daí vai servir pra alguma coisa! Agora é subir a escada e conversar com aquele aldeão! Nossa! Aqui ficou sem espaço, hein? Porque eu tava economizando a minha picareta e a minha pá! Aí fica ruim pra subir! Mas o que importa é que tá funcionando! Olha a escada que eu fiz! Uma escada gigante! Ufa! É bom respirar ar puro! Olha quem tá aqui! O meu aldeão preferido! Fala aí, amigo! Opa! Olha pra mim que eu trouxe o que você queria! Eu trouxe o que você queria! Diamante! Qual daqueles itens você vai me dar por? Um, dois, três, quatro, cinco diamantes! Vamos ver! Cinco diamantes? Nossa! Eu esperava muito mais! Pra conseguir alguma daquelas recompensas, você precisa me trazer bem mais diamantes! Mas, por cinco, eu posso te dar isso aqui! Espera! Isso é uma abóbora! Não, eu não tô acreditando! Uma abóbora sorrindo? Isso vai ficar legal na minha casa de terra, mas... É divertido! É uma abóbora diferente! Mas não é o que eu esperava! Eu tava esperando! Um lucky block, um carro, coisas melhores! Não acredito! Não acredito! Ele não me falou quantos diamantes ele queria! E agora? Tá muito difícil de encontrar diamante! Os monstros começaram a aparecer! Mas... Eu tenho um dólar! Ei, aldeão! Eu encontrei esse minério diferente! Isso aqui é dinheiro! O que você me daria em troca disso? O quê? Dinheiro! Banda isso já pra cá! A gente nunca conseguiu encontrar isso antes! Eu... Eu te dou aquela recompensa que eu te prometi! Eu... Eu já te dou um lucky block agora! Então quer dizer que por apenas um dólar, você já vai me dar um lucky block com 100% de sorte? Certo! Peguei aqui o lucky block! É um lucky block verde! Nossa! Eu vou abrir ele aqui perto da minha casa, até porque 100% de sorte! Nada de ruim pode acontecer! Pode pegar aqui o seu dólar! Por favor! Banda mais pra cá que eu te dou todas as recompensas! Eu vou pensar no seu caso! Foi muito, muito mais difícil encontrar dólar do que diamante! Então, primeiro eu vou abrir ali o meu lucky block, depois eu penso se eu vou negociar meus 7 dólares com você! Eu não tô acreditando! Foi muito mais fácil encontrar dinheiro do que encontrar diamante! E parece que, para os aldeões, esse dinheiro tem mais valor que diamante! Isso é ótimo! Eu tô com muita sorte, porque tem muito dinheiro naquela caverna! Eu vou conseguir todo tipo de coisa! Eu vou abrir aqui, e olha, em um lucky block com 100% de sorte, eu consegui uma pá da sorte! Ela tem encantamento de eficiência inquebrável! É bom que, agora, fica mais rápido para eu pegar terra, fazer uma reforma aqui na minha casa de terra! Minha linda casa de terra! Eu tenho aqui mais 7 dólares! Aldeão, eu vou jogar tudo para você, e eu espero que você me dê tudo o que você prometeu! Toma, pode pegar! 7 dólares! Mais o que é isso? Olha o que apareceu aqui! Essa é a armadura do Homem-Aranha! Incrível! E tem também uma arma especial! Um carro! Eu tenho um carro vermelhão! Top demais! Dá a cor do meu cabelo para combinar mesmo! Gostei desse carro! Depois eu dou uma volta, porque o que eu mais queria mesmo era essa armadura! Vou me transformar no Homem-Aranha! Transformação completa! Nossa! Agora eu tenho velocidade! Olha isso! Eu tenho super pulo! Eu sou o Homem-Aranha! E aí, Senhor Aldeão? Sou eu que mando nessa vila agora! Eu quero testar o meu poder! Eu posso jogar teia! Golem, vem aqui que eu quero testar um negócio com você, amigo! Vamos ver se eu posso jogar teia no Golem! E aí, Golem? Tenta me pegar! Tenta me pegar! Ah! Eu posso prender ele! Ele não está conseguindo andar! Toma isso! Você não me pega! E mesmo que a teia desapareça, você não me pega mesmo, porque eu tenho super velocidade! Fica preso aí! Fica preso aí! Joga teia! Joga teia! Vai teia! Vai teia! O Golem está preso da teia! Uhul! Eu sou o Homem-Aranha! Espera aí! Eu lembrei que eu também ganhei uma arma! O que será que ela faz? Essa é uma arma de fogo! Uou! E funciona mesmo! Eu posso usar sem medo aqui na minha casa de terra, mas agora em uma casa da vila que é de madeira, eu não poderia usar essa arma! Eu... Eu... Eu não poderia! Não! Tenho que apagar isso! Tenho que apagar isso! Antes que o fogo se espalhe, o que eu estou fazendo? Ai! Apaga! Apaga! Eu sou um herói, eu não posso fazer isso! Quase que dá um problema! Ainda bem que o fogo não se espalhou! Deixa eu ver aqui por dentro! Fez um pequeno estrago aqui nessa casa, mas eu posso consertar! Eu tenho madeira aqui comigo, então vai ser algo bem simples mesmo! Pronto! Está resolvido! Espera! Fogo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Deixa eu sair! Não! O fogo se espalhou por toda parte! Agora eu vou ter que trabalhar duro para construir um novo telhado! Mas quer saber? Valeu a pena! Eu consegui itens incríveis com pouco dinheiro! Eu vou voltar para essa mina! Eu vou minerar muito mais! Vou ganhar mais dinheiro para conseguir mais recompensas incríveis com aquele aldeão!